Seja bem-vindo, evocados! E hoje, galera, trazendo mais um vídeo de offrame. E, cara, tem uma arma nova aí no offrame, cara, que chegou hoje. O nome dela é Oma. Oma. Eu não sei como se pronuncia, mas ela é muito potente. E com esse vídeo, vem trazer a build que eu tô utilizando nela, né, véi? E é super, mega, ultra, foque, forte, tá ligado? É muito foda, cara. Eu não tenho nem como descrever. Ela tá com 100% de status, mano. Sabe o que é isso? 100% de status. É muito poderosa. Ela não vem com 100%, ela já vem com 30%. E o dano principal dela de status é eletricidade. Então, eu mudei aqui pra explosão e corrosivo com os mods que aqui eu coloquei nele. E essa arma, né, a Oma, não sei como se pronuncia novamente, vem com uma postura especial dela, né, velho? Isso aí já vem no pack e essa postura é bastante peculiar. Então, vamos lá, cara, pra os mods que eu adicionei aqui na nossa arma pra dar 100% de status. Eu adicionei o Prime Reach, que aí vai dar um alcance bem alto nele, né? Se você quiser, você pode tirar o Prime Reach e usar, sei lá, Life Strike, pode usar outro mod, mas eu aconselho usar o Prime Reach pra dar mais alcance. O Volcanic Edge, ele vai dar bastante status e status de calor também. O Vicious Frost, o Shocking Touch, Berserk pra dar mais velocidade. Se você não tiver o Berserk, pode usar o Fury, ou se você tiver o Prime Fury, também pode usar, ok? Tem um Virulente Skull, esse mod também vai dar bastante status pra a nossa arma, né, a chegar aos 100%. E o Voltec Strike, o Voltec Strike vai deixar a arma no 100% total. E claro, não podemos esquecer do Prime Pressure Point, né, velho? E com esses mods, certeza absoluta dos 100% de status e um dano corrosivo bastante alto e explosão também. Claro, o ataque giratório dela, cara, tá batendo aí os 6.837 de dano, né? E, cara, essa arma é muito roubada. Com 100% de status, nossa, cara, essa arma você vira um deus nesse jogo. Então, essa é a build que eu tô utilizando, não precisa de nenhuma forma, é zero forma. Isso é o que, essa arma aí tá fodástica. Então, cara, o negócio é só você conseguir ela e se deliciar, porque ela é muito foda. Então, eu vou deixar aí, no decorrer do vídeo, umas cenas jogando com ela aí, né, em jogatina normal. E vocês vão ver que essa arma é muito fodástica e bastante forte, muito forte mesmo. Eu não sei se vai ser nerfada, mas se não for, cara, ela tá entre as melhores armas do jogo, isso eu garanto. Então, valeu, galera, falou. Só usar essa build, cara, que é 100% de status. E não vai ter mob que aguenta as porradas dessa arma, cara. Então, valeu, falou, é nóis. Até o próximo vídeo de Warframe e... Fui! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.